A Albânia, tropa da Albânia Na esquina de Londres Eu não queria estar com de todas, mas hoje eu sou só dela Tirei a vida de putão que eu sempre quis Eu tô tacando sem pena nessa cadela Eu gosto muito dela, ela eu já tô feliz Então desce com a porrada preta Abre bem as pernas, embola pra mim Naquele horário que tu sempre acerta e não é Gosto muito dela, me deixa maluquinho Uá, deixa o baile rolar só com a esbraba do Luiz Gustavo Vint Não tem jeito, haha Tá carrada em mim, tá carrada em mim É bola lente, é bola lente, é bola lente É bola no meu caralho Tá com a primeira vez Tá carrada em mim, tá carrada em mim É bola lente, é bola lente, é bola lente É bola no meu caralho Passa como na primeira vez É dia no meu caralho Ata, a ta, a ta, a, 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 a BKWI Pediu rebolando lento, decênico teu viagem Me manda pé pé que eu teletrans, tudo pro seu carro Acundo a dela, um vento forte, depois minha bíblia no ar Meu coração preso no copé, invadiu sem deixar Hoje em dia eu sou só dela, o destino fez Até hoje ela se senta como da primeira vez Hoje em dia eu sou só dela, o destino fez Até hoje ela se senta como da primeira vez Hoje em dia eu sou só dela, o destino fez Até hoje ela se senta como da primeira vez Hoje em dia eu sou só dela, o destino fez Até hoje ela se senta como da primeira vez Mola lento, ó lento, ó lento, ó lento Acuna como da primeira vez Bola lento, ó lento, ó lento, ó lento Bola lento, ó lento, ó lento Acuna como da primeira vez É bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola do meu caralho